Agosto de 2017, Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, voltai-vos àquele que é o vosso caminho, verdade e vida. Cuidai da vossa vida espiritual e, em tudo, sede como Jesus. Não temais. Com vossos exemplos, mostrai a todos que somente Jesus é a vossa única esperança. Não sejais infiéis. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Não fiqueis de braços cruzados. O templo de Deus será profanado pelos inimigos e o que é falso será abraçado como verdade. Sofro por aquilo que vem para vós. Amai e defendei a verdade. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão grande recompensa. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz. Obrigado.